Em uma estufa, ó, tranquilão na nave, ó, há três coxinhas simples e duas com catupiry. Então, tem três simples e duas com catupiry. Sem qualquer identificação em nenhuma das cinco coxinhas. Beleza. Retira-se duas coxinhas aleatoriamente. Uma após a outra e sem reposição. Beleza. Vamos lá. Olha a palavra mágica aqui. A probabilidade de exatamente duas serem com catupiry. Então, pessoal, o primeiro passo aqui é determinar o evento, né? Qual é o meu evento aqui, ó? Então, probabilidade, qual é o meu evento? Que as duas coxinhas serem de catupiry. Ou seja, a primeira ser de catupiry e a segunda também ser de quê, pessoal? De catupiry. Não é isso que ele está falando? Exatamente as duas serem de catupiry. Ou seja, a primeira tem que ser de catupiry e a segunda também ser de catupiry. Beleza. Próximo passo, pessoal. Trocar a palavra probabilidade por chance. Olha aí, o próximo passo é trocar a palavra probabilidade por chance. Deixa eu descer com isso aqui para não atrapalhar ali na hora do cálculo. Então, deixa eu colocar aqui mais bonitinho. Trocar a palavra probabilidade por chance. Então, vamos lá. Trocar a probabilidade do evento as duas serem de catupiry, não é isso? Beleza. Aí, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Próximo passo é trocar a palavra probabilidade por chance. Olha como a questão fica mais fácil, pessoal. Vamos lá. Qual é a chance da primeira coxinha ser de catupiry? Pô, Marcão, eu tenho cinco coxinhas dentro da estufa. Só que dessas cinco, duas são de quê? De catupiry. Então, qual é a chance da primeira coxinha ser de catupiry, pessoal? Pô, eu tenho duas chances em cinco. Beleza. Tirei a primeira, só que quando eu voltar lá, pessoal, não tem mais duas coxinhas de catupiry. Agora, eu só tenho o quê? Uma, porque você já tirou uma coxinha de dentro da estufa. Então, vamos lá. Qual é a chance da segunda coxinha ser de catupiry? Pô, Marcão, a chance agora é uma em quatro. Por que uma em quatro? Porque eu já tirei uma coxinha anteriormente. Agora, ficou fácil. O E, multiplica ou soma? Multiplica. Aí, pessoal, é só fazer a continha. Dois vezes um vai dar dois. Cinco vezes quatro vai dar vinte. Poderia simplificar. Para não ter gritaria, fiz a conta direta. Para passar para a porcentagem, basta multiplicar por cem por cento. Simples assim. Então, fazendo aqui a continha, cem por vinte, pou, pou, cem dividido por vinte vai dar cinco. Dois vezes cinco vai dar quanto? Dez. Dez o quê? Porcento. Olhando aqui as opções, gabarito, letra C, de churrascão da aprovação. Opa, curtiu essa dica? Agora, imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem oitenta por cento ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula. Eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. E até as aulas. Valeu! Tchau.